Come on! Já aproveita e dê o seu like Dá compartilhada sensacional Porque cara, isso vai ajudar muito o Kombi Finito Então você fala, pô, como é que eu posso ajudar o Kombi Finito? Compartilhe e dê esse like E também assistindo as lives A melhor forma também de ajudar o Kombi Finito hoje É assistindo as lives Que hoje é o nosso grande carro-chefe que mantém a gente de pé Aleptecos Capitã Tsubasa, Rise of New Champions É o nome do jogo, mas pra mim sempre vai ser Super Campeões do Game Ele chega no dia 28 de agosto Pra Playstation 4, Nintendo Switch E PC No Microsoft Windows Não tem pra Xbox One, infelizmente Não tem aí, pelo menos até o momento, nenhuma confirmação A gente recebeu o jogo pra Playstation 4 E pra PC também Muito obrigado Bandai Nanko Pela parceria e por mandar o jogo pra gente gratuitamente Pra gente poder analisar aqui pra vocês A análise do jogo O embargo de review cai amanhã Mas hoje A gente já pode fazer uma primeira impressão O Kombi Finito não vai lançar o review No dia do embargo Porque nós recebemos o jogo ontem Então hoje É a primeira impressão Após eu ter jogado 4 horas do game O jogo chegou Eu instalei E joguei 4 horas A minha experiência foi no Playstation 4 inicialmente Depois também vou trazer pra vocês Uns Uns gameplays no PC Porque a gente quer ver a diferença De uma plataforma pra outra Sim, sim Agora a gente vai começar a ver Um gameplay do jogo, Lê? Enquanto você vai vendo algumas coisas Vai me fazendo as perguntas Sobre essa primeira impressão E eu vou também discutindo algumas coisas Que eu fui acompanhando Na verdade eu ainda não joguei Pra as pessoas que podem achar esquisito Eu ontem não pude jogar Mas já vou jogar hoje E também terei as minhas impressões Mas a princípio ele parece Aqui eu tô vendo os carinhas jogando Deixa eu explicar o que tá acontecendo aí Eu não tô jogando com nenhum time real Até porque times reais são seleções Lá no momento Eu acho que isso vai liberar conforme a gente joga mais Eu não sei Mas no momento A gente tem liberado o Japão, Uruguai e Inglaterra E é muito engraçado Ver que o Japão é o time mais forte E... Né? E aí A gente joga de cara Quando você liga o jogo Você já joga Uma espécie de tutorial Com o Tsubasa Com o time do Japão O Ryuga lá também Mas o Tsubasa é a grande estrela E esse time que eu tô pegando aí Ele é uma espécie de jogo por temporadas Eu escolhi uma equipe E fui jogando Pra subir de nível no modo online Só que no modo online inicial Você já não joga contra ninguém Você joga contra a máquina Pra subir de nível Depois você vai enfrentar ser humano É interessante que você lembra Ah, você A movimentação dos personagens Lembra muito O International Superstar Soccer Deluxe É, cara Porque ele é travadinho, né? E assim Obviamente que eles não podem fugir muito também Não, até poderia Mas Escolheram não fazer E eu acho que tudo bem O que o anime representa também O anime Ele é Não tem nada a ver com a realidade, né? Você vê os caras dando O menino lá O Xinguaoi, por exemplo Aham Vai dar uma Uma bicicleta Ele dá Triplos mortais no ar E pisa na trave Tá ligado? É um negócio bem Bem louco Mas tem umas paradas parecidas Tem esse espírito É, lógico Lógico que tem É muito louco Porque assim A gente tá acostumado Nos últimos anos A jogos de futebol Que são simuladores Esse jogo Ele é arcadeão, cara É um jogo de futebol arcade Eu acho que é um tipo de jogo de futebol Que tava faltando, inclusive Porque é um jogo que Ele vai completamente pro lado Do videogame mesmo E esquece da realidade Não tem falta nesse jogo não, brother É a lei do mais forte É a lei do mais forte Você vai pra cima do negócio E dá carrinho por trás Dá uma ombrada no peito E não tem erro não, cara Tá tudo certo É, no anime mesmo É tão interessante, né Porque o Japão Do jeito Não tem interação no futebol, né Mas é legal que eles fazem Os personagens, né O Kojiro O Oliver O Shingo O Carlos Eles Eles Tipo, tem golpes É, exato Eles não tem movimentos Habilidades Eles dão uns golpes, né O Kojiro dá um chute trovão lá Que, mano Sai e derruba a parede É É basicamente isso É aí que a gente entra Numa coisa muito interessante Do jogo Vamos até explicar Um pouco dos comandos Quando você Tá jogando No meio do campo Assim, você tem que se preocupar Muito em manter a bola Com você Óbvio Mas o passe Ele não é muito Vantajoso, tá ligado Ele só é necessário Quando você tá Com aquela barra amarela Em cima do personagem Acabando Você tá vendo que agora É uma espécie de estamina Mas eles tem um nome Correto Pra isso Agora eu não me recordo Que é tipo Uma espécie de força de vontade Algo do gênero Isso É É quase como raça A barra vai diminuindo Conforme você erra dribles Ou quando você acerta Só que ela diminui menos Então você tem que Carregar a bola Driblar na hora certa Pra poder driblar Você tem que apertar o R1 Pra fazer um drible Que é mais comum Ou o R2 O R1 também corre É O R1 Ele também corre Só que se você apertar Você viu que eu fui dando um dash Ali com o R1 É esse dash aí Certo Ele gasta a sua estamina Se você aperta o R1 Na hora certa Na hora que o cara te dá o bote Você faz um drible Mas se você aperta o R2 Ele faz um drible especial Que se você fizer Uma sequência de dribles Ele abre uma chance maior De você fazer um gol Ou um chute espetacular Como esse que você tá vendo agora É o chute do Do Hilga Tigres Dos trovão Não sei E aí cara É onde a graça desse jogo mora Porque assim Apesar dele ser Um jogo de futebol Existe tática Você até pode mexer nas táticas Ele parece muito com o FIFA E pés nessas horas Olha lá O goleiro Ele vai diminuindo A estamina do goleiro Quando ele vai tomando chute Então apesar O goleiro só faz gol Se a estamina do goleiro Tiver zerada Não Você também pode acabar Acertando um chute Numa sequência de habilidades Muito grande Que o goleiro acaba aceitando Mas a maneira Teórica Mas pelo menos Que eu senti até agora É enfraquecer o goleiro Agora acho que ele vai tomar o gol Porque ele foi enfraquecido Ó Certo Então é quase que um jogo de futebol Misturado com um RPG É mais ou menos isso Assim Pode ser E não é uma crítica isso Pode ser tudo Menos um jogo de futebol Então Exatamente E eu não achei isso Não achei isso ruim não Achei isso muito legal Parece divertido Porque eu tô jogando no difícil aí Essa partida eu fiz no difícil Falei Eu vou gravar Eu vou ver como é que é no difícil E o difícil Eu pouco chegava no gol Porque você Ó Por exemplo Agora eu resolvi tocar Mas vou tomar como exemplo agora Eu tentei driblar o cara O tempo A janela que você tem Pra fazer O drible É muito menor Do que no modo normal É quase um parry do Sekiro No modo hard mode Tá ligado Então Essa E a estamina também Pra você gerenciar é tensa Agora Essa parada é a zona V A barra do time Tá toda amarela Se você aperta o L2 Abre essa zona V Essa zona V Ela tem mais Um momento maior de habilidade Se você fizer um gol dentro dela Você ganha uns bônus E tal Uma coisa que ainda preciso entender melhor Mas essa zona V É uma espécie de Raça do time inteiro Caramba Você tá tomando um couro aí Sim Esse jogo foi 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 tenso Mas é o que eu queria mostrar pra galera Que o jogo Não é fácil Entendeu Se você quiser Ele tem três níveis de dificuldade O fácil O médio E o difícil O médio Ele é bom Ele não é dificuldade ruim não É uma boa dificuldade Dá um jogo lá e cá O difícil Já é uma dificuldade Que a gente vai ter que treinar muito Aí ó Foi tipo um embate Entre os dois personagens Olha o que resulta essa parada Um gol de bicicleta Se você conseguir E você tem que ficar apertando o botão Desesperadamente Desesperadamente Todos Todos Não é só ou não Todos Caraca Então Tem muita coisa legal Cara Que me divertiu muito Pelo menos no início Da minha experiência Com esse jogo Mas esse é um jogo Que ele é durável Tipo Você acha que ele vai ser divertido Por muito tempo Então A gente vai pros modos de jogo A gente não pode A gente até poderia mostrar menu Nesse momento Mas como o embargo Ele tava descrevendo Que não poderia Eu acabei não gravando Até porque tava muito tarde Então eu só gravei a partida Mas o jogo Ele tem A jornada Que é um modo história Que na verdade Tem duas histórias Tem um modo Com o Tsubasa E tem um outro modo Que eu ainda não entendi muito bem Que eu vou conseguir jogar Pra entender E trazer no review E ele tem um modo online Um modo online Que é por temporada Me parece que ele é Uma pegada meio FIFA mesmo De você ir atrás dos jogadores De melhorar o seu time E eu acho que esse modo Ele pode trazer O que é suficiente Pro jogo ser durável Sabe Mas só por ser um jogo de futebol Que tem um modo online versus Eu acho que vai ser interessante Jogar contra pessoas É que ainda não dava né Os servidores ainda não estavam vertes Eles vão abrir hoje De novo às 11 horas Que é o horário Que a gente vai estar lançando Esse vídeo E fazendo uma live Na live eu vou tentar jogar Online E depois eu vou mostrar Pra galera o modo história também Mas eu acho que Quando você estiver jogando Contra uma pessoa Vai ser um jogo de xadrez Cara Quem aperta primeiro Pra fazer o drible Quem aperta primeiro Pra tirar a bola Sabe É essa a pegada do jogo É Eu vejo Eu acho legal Essa ideia Muito diferente Você ter um jogo Desse de futebol Diferentão e tal Mas eu Um jogo que Talvez não Seja muito mais de timing Do que de habilidade E isso É uma coisa que assim Pode ficar Meio mecânico Tá ligado Eu acho que Eu acho que o timing Ele vai acabar Se aliando à habilidade Porque você também Pode driblar com R1 Que você tem que Por o lado Mas é timing Você tem que apertar Na hora certa Sim Mas você também Tem que pôr pro lado certo Coisas de futebol Jogo de FIFA FIFA também é muito timing Você tem que apertar Pro lado certo Olha o bug Olha o bug Esse bug aconteceu comigo Nossa Será que era poder? Não, acho que não Aconteceu comigo uma vez também Eu acho que é alguma coisa Que eles vão conseguir resolver Depois um patch Lembrando que a gente Tá jogando antecipado Eu acho que a questão Desse sistema Acabar me tirando um pouco Da vontade de jogar Mas não O jogo é frenético Esse momento aí Eu fiz toda a jogada certa Mas minha barra acabou Aí eu consegui Ah, um detalhe importante Eu acabei esquecendo De detalhar Quando você tá chegando Perto do gol Ou antes Você pode fazer antes Porque a sacada do jogo Não é muito bem Você fazer um gol jogado Com passe Sabe? Com profundidade Uma jogada bem feita É o chute Você não pode chutar A qualquer momento Se você chutar A qualquer momento O chute sai normal É, eu vi ali O goleiro pega Nem estamina ele perde É, não Esse chute que eu dei Foi um chute especial Eu sei Eu tô falando Um chute antes Que foi você que deu O goleiro só segurou Não perdeu nada Absolutamente nada Quando você tá correndo Com a bola Você pode A partir do meio campo Eu acho que antes Eu não testei Você tem que segurar O quadrado Segurar o quadrado Até o momento Onde você ouve um som E aí você quer dizer Que você naquele momento Pode fazer um chute especial Só que às vezes Ele é mais demorado Então a tua Grande O teu grande desafio É manter a bola com você Enquanto você tá fazendo Esse processo De segurar o quadrado Pra sair o gol Pra sair o chute Amplificado Só que esse chute Ele é tão bom Que às vezes Eu já cheguei a tomar Um gol quase no meio campo Porque o meu goleiro Tava fraco De estamina já Então tipo Vai criando momentos De tensão Você fala Mano agora o meu goleiro Então não importa De onde você esteja Se você conseguir Fazer um chute especial Você pode fazer gol Se você tiver mais perto As chances são maiores Mas Por exemplo Esse daí eu acho Que vai ser outro gol Não tenho certeza Se você tiver mais perto Provavelmente o goleiro Perde mais estamina Então Provavelmente Provavelmente Eu não podia ainda Testar suficiente Pra poder confirmar Mas é o que me parece Mas uma coisa Que eu não sei Se vai incomodar Muita gente Mas que eu tô achando Parece que é sempre A mesma animação Do goleiro Não depende De onde a bola vai A bola pode ir No chão No médio No meio Aí depende De onde a bola chega Pra ele poder ter Uma animação diferente Mas as animações Se repetem Isso vai acontecer Eu vi várias vezes Essa mesma daí Porque a máquina Chutou muito Naquele mesmo lugar Naquele mesmo lado Tá ligado Mas assim Você também tá chutando Sempre e o goleiro Fazendo a mesma coisa Teve uma animação Do goleiro Por exemplo Enquanto eu tinha chutado Que ele pegou Mais no centro do gol É que esse jogo Ele passa uma impressão Muito diferente De ser jogado Ele é bem divertido Pelo menos No começo Da minha experiência Só foi diversão Apesar de eu ver Uns problemas técnicos Na verdade Eu tô falando Isso não é nem Como crítica Mas sim como característica Mesmo É pode ser Mas uma coisa Que eu levo Como crítica É que apesar de ser Um jogo de futebol Diferente Ele é futebol Eu acho que Alguns passes Por exemplo Passes com triângulo Que ele é Em profundidade Ele é bem ruim Ah isso é uma coisa legal Se o zagueiro Se ele tiver Uma habilidade específica Ele pode entrar No meio da porrada Da bola Ele mexe a cabeça Põe o corpo Na frente Você precisa fazer Alguma coisa Ou é automático Você precisa Entrar na frente Você precisa Tentar entender Onde a bola vai E entrar na frente Com o teu personagem Então só entra na frente Não precisa apertar nada É só entrar na frente Ele vai fazer parte dele Eu acho que eu vou fazer A mesma coisa agora Olha lá E agora aquela hora Foi a máquina Então uma das Olha a outra animação Do goleiro Aí Curou a cabeça do cara É o cara Foi jogado fora É então Então uma coisa Que eu levo Como crítica Voltando É a parte dos passes Eu achei que os passes Eles não são tão bons Tanto que É o que eu falei Eu senti que vale Muito mais a pena Você sair com a bola E gastar a tua barra Até a próxima Até o próximo jogador Do que fazer uma jogada Bem trabalhada Tocando Sabe Vale muito mais a pena Você sair correndo Mas aí também Vai do costume Você vai acabar Aprendendo Mais ou menos Como fazer O melhor momento De fazer o passe Se precisa fazer o passe Driblar no melhor momento E eu tô jogando Eu tô jogando no difícil Ali Que eu falei Vou jogar logo no difícil Vou ver como é que vai ser E eu joguei no médio Também pra poder entender O personagem da máquina Ele tem uma facilidade Muito maior de defender Quando você Tá no Uma dificuldade Uma facilidade muito maior De defender Quando você está no difícil Ele entra no meio Olha Essas porradas Elas são muito frequentes No normal No normal Você consegue gerar Mais jogadas de efeito Então esse jogo em especial Eu vou começar jogando No normal E depois eu vou aumentar A dificuldade Pra aprender tudo primeiro Entendeu? Sim, sim Acho que talvez seja a melhor opção E foi uma das recomendações Da Bandai também No e-mail Que nós recebemos É treinem Antes de vocês jogarem De vocês gravarem o vídeo Porque realmente O jogo traz Muito tutorial Muita coisa diferente De um jogo de futebol Que você tem que aprender É porque Basicamente Um jogo de De ação De golpes É Num pano de fundo Que é o futebol Que é basicamente O que é o super campeões Isso que é legal Eles não fugiram Da proposta Da essência Eles não fugiram Da ideia Que é o super campeões Mas é Eu ainda acredito Que Que possa ter A gente jogando mais Adquirindo Conhecimento sobre o jogo Ele possa ficar Um pouco mais divertido Cara Ele tem momentos Que você por exemplo Consegue pôr o drible No meio de dois personagens De dois adversários Que ele cria umas animações Muito legais E eu acho que O jogo obviamente Vai ser muito mais divertido Pra quem é fã do anime Nem que você talvez Só tenha assistido o original E não a nova edição Que tá Saindo lá no Japão Porque você vai ver Esses golpes exagerados E você não vai achar Que é um bagulho Absurdo Você vai falar Nossa é isso que eu quero ver Tá ligado É como o Ryu da Hadouken Shoryuken E o Hadouken dele Ser maior no X-Men Verde Street Fighter Você olhar e falar Nossa Que sensacional Tá ligado Esse passe seu aí Foi maravilhoso Esse é o adversário Ele tocou pra ele É a máquina Tá certo É que você fez um desse Também ali no meio do campo Foi é que você toca Pensando em encontrar Alguém e não encontra Então cara Assim Inicialmente pra mim A experiência com Os super campeões Foi muito divertida Ainda não vou falar De parte técnica A não ser a parte do passe Que eu tenho que testar mais Pra entender Todo o resto A gente vai deixar Pra falar em review Quando a gente tiver Jogado o suficiente Acho que o nosso review Desse jogo Chega na semana que vem Depois que o embargo Já tiver caído E tudo mais Então Vocês podem ver mais Esse jogo Em live A gente vai estar Jogando agora em live Principalmente o modo da história Que a gente pode mostrar Um pouco pra vocês Agora no face Então acompanha lá também Se você ainda não sabe Onde nós estamos fazendo live O link tá na descrição E também no comentário fixado É isso aí Então a gente espera vocês No próximo vídeo Valeu Valeu